E a gente continua com as entrevistas gravadas com candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na região. Hoje a entrevista é com Fabiano Cervelo, do Patriota. Você escolhe. Primeiramente, quero agradecer a participação do senhor aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Candidato, o senhor defende nas suas redes sociais a questão da renovação. Tanto no seu Facebook quanto no seu material de campanha, o senhor bate muito em cima dessa tecla de renovação. Mas tem um estudo do Diap que mostra que a renovação na Câmara parece a menor desde 1990. Onde está o erro de tudo isso? O sistema faz com que seja difícil novos nomes entrarem? Sem sombra de dúvida. Eu percebo que nós estamos tendo hoje uma ação sistemática de tirar da população a vontade de participar da vida política. Eu tenho 43 anos e eu sou da época em que a escola pública discutia o EMC, Educação Moral e Cívica. Nós discutimos realmente não, na verdade, não o proselitismo político, mas na verdade como funcionavam as instituições. Isso estimulava as pessoas a participar, ter vontade realmente de cumprir realmente uma agenda na vida política. E quando todo mundo está acontecendo, realmente os partidos não estão colaborando nessa pluralidade toda, isso acaba afastando as pessoas, o que é muito danoso para o meio político e democrático. Além da renovação, outro slogan também que está presente no seu material, candidato, é a questão do abre aspas, por um país mais justo e sem corrupção, fecha aspas. Muitos candidatos têm batido nessa tecla, inclusive alguns que estão envolvidos com casos de corrupção. Para o eleitor que está acompanhando a gente em casa, qual a garantia que ele tem que caso o senhor seja eleito, não vai ser mais um envolvido ali nas falcatruas do Congresso, por exemplo? É bem propício a sua pergunta. Veja bem, eu tenho como premissa realmente uma fundamentação ética e conduta realmente para o povo. Essa é uma conduta que nós temos que ter e administrar. O serviço público não pode ser profissão. Eu tenho dentro de alguns projetos meus que chama-se o Performance Bond, que visa na verdade tirar do poder público a responsabilidade de licitar, contratar e fiscalizar qualquer obra pública. Nos Estados Unidos, desde a década de 70, já utiliza-se agências de seguro para fiscalizar esse tipo de obra e garantir que qualquer tipo de problema que ocorra seja cobrado dessa agência de seguro qualquer prejuízo que o erário tenha. Então, veja bem, se nós temos esse tipo de ferramenta e já existem projetos lá dentro da Câmara correndo, por que não podemos aplicar? Isso é fundamental. Nós temos que garantir que o dinheiro público seja aplicado de forma correta e honesta. Então, é isso que eu tenho. Outra parte que eu levo, que às vezes acabou não ficando claro, é a diminuição realmente da despesa que todo candidato tem. Eu estou propondo, na minha campanha, pode me cobrar isso no futuro, uma redução de 50% daquilo que eu tenho direito de verba de gabinete. Eu acho que é fundamental, tem que ser feito de uma maneira sistêmica. E se, aos poucos, nós vimos fazendo essa mudança, como você mesmo citou aqui em dados, nós vamos ter pouca renovação, mas os poucos candidatos que se eleitos comecem a fazer esse tipo de processo, comecem a tomar corpo realmente, que se nós dermos o exemplo, a população vai voltar a acreditar na classe política. O senhor tocou justamente na parte de gastos, eu fiz um levantamento rápido aqui, entre salários, benefícios, cada deputado federal custa, em média, para nossos contribuintes por mês, 179 mil, equivalente a mais de 2 milhões de reais por ano. A gente observa lá que tem auxílio moradia, uma série de verbas para manutenção de gabinete, despesa com viagem, com combustível, enfim. Além da redução dos gastos com gabinete, o senhor defenderia, por exemplo, numa discussão mais ampla com os demais candidatos, a redução do salário, afinal são mais de 30 mil reais por mês que um deputado ganha? Sem dúvida. Muitos candidatos desses, aí não quero colocar como demérito a qualquer um deles, nós estamos falando de um salário de um cargo de diretor de empresa estatal. Isso é realmente inaceitável. Agora, se ele recebe um salário desse e não consegue exercer a sua função de uma maneira correta e não devolve para a população aquilo que a população está esperando, não tem razão realmente ter um salário tão alto desse jeito. Defendo, sem sombra de dúvida, e apoio. Eu sou graduado, tenho pós-graduação, trabalho no mercado privado há mais de 25 anos. Realmente a gente tem que entender que esse tipo de salário não condiz com a incompatível. Sem sombra de dúvida, concordo contigo, isso não tem o que discutir. O senhor falou que trabalha na iniciativa privada, é representante comercial há bastante tempo, então eu imagino que tenha como característica, por um bom representante, a questão da negociação. De que forma esse dom da negociação pode ser utilizado, por exemplo, dentro da Câmara dos Deputados para negociar com os deputados que estão tão acostumados com barganhas por interesses particulares ou então de um grupo específico? Perfeito. Isso não existe uma forma assim clara ou uma fórmula matemática para ser feito. Eu tenho uma premissa comigo que utilizo há muitos anos na minha profissão. Exemplo. Se você dar o exemplo, você pode trazer e arrebanhar pessoas para a sua causa. Então, sem sombra de dúvida, dando o exemplo, mostrando para essas pessoas que a verdadeira política está realmente servir, eu acredito que nós podemos fazer a diferença e é convencer as pessoas e parar que a política tem que ser bem feita, mas a politicagem é que é danosa para a população. Essa politicagem está enraizada, não está? Sem sombra de dúvida. Infelizmente, porque muitos candidatos colocaram, na verdade, a vida pública como uma questão profissional. Nós estamos assistindo a uma perpetuação constante e isso vem passando de geração em geração, o que me assusta, é uma ação sistêmica e aqui não estou colocando demérito para nenhum candidato, que a população é que escolhe o seu representante, mas nós temos que nos preocupar se nós estamos elegendo as mesmas pessoas com as mesmas propostas e coloca aqui um desafio, que essas pessoas procurem nas redes sociais quais eram as propostas anteriores dos candidatos que estão novamente pleiteando o seu voto para poder realmente ver se eles estão realmente agindo de forma efetiva ou estão colocando novamente balelas ou fantoches para a população. Está certo, candidato. Obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. E amanhã tem mais, gente. Amanhã tem outra entrevista aqui no nosso SBT Interior. E amanhã tem mais, gente.